Rapaz, mas que baguncinho que tá essa sede, eu vou te contar, viu, Aminho? É trator jogado pra todo lado, mas desse jeito não tem jeito, uai. Pô, a culpa é do Fabinho, hein? Ah, a culpa é do Fabinho. O Fabinho tá quase uma semana longe, agora a culpa é do Fabinho, né? São os jaguars. É, tem que colocar a culpa em alguém, né, mano? Não, tá certo, mano. Falando em botar a culpa em mim, vocês vão botar a culpa pra mim também, que nós temos que colher tudo esse milho aí? É lógico, homem, você tá viajando lá enquanto não tá cuidando das coisas que não fazemos, agora o milho tá grano de colher, uai. É verdade, só nós vamos ter que dar um jeito de pegar essas barras de corte, né? Tá tudo jogado lá pra cima, seus doidos. É, mano, tá ali, tem um negócio meio peculiar acontecendo com ela ali, viu, mano? Vamos lá pra vocês verem, vamos lá pra vocês verem, chega aí. Inclusive é do Fabinho, olha lá, ó. Pera aí, coisa peculiar. Cheguei. Não, tem um negócio meio peculiar, meio diferenciado aqui, né? Eu com o Renan tá acostumado com isso aqui, tá ligado? Ah. E essas coisas ficarem meio voando aqui, tá ligado? Ó. Ué, Fabinho, o que que você plantou aí, homem? Ué? Rapaz, física pra quê? Eu não sei o que eu fiz aqui, não? O que que deu aqui, velho? Rapaz do céu, galera. Tava quase caindo na plataforma do menino, ele não viu, o Instale? A questão, Fabinho, é você pegar a tua sujeira lá agora, tá ligado? Porque tem uma paletadeira na sujeira e tentar pegar aqui pra ver se consegue. Vai lá pra você ver. Vamos lá, vamos lá, vocês vão ter que tirar o... Se eu não me engano, eu tenho um Maceizinho pequeno. Quer que eu tire ou eu ganho de vocês tirarem aqui? Porque o Instale tem que tirar dele primeiro, ó. Tem a magia. É verdade, mano. É. Ô, Renan, tire aí pra nós, velho. Deixa eu tirar aqui o Maceizão ligeiro o Instale. Ah, o Fabinho já pegou ali, eu tenho que tirar a minha pra ele tirar dele também, mano. É, eu tô preso. Vocês me deixaram num buraquinho. É, eu tenho a pegadinha aqui, cara, pra colocar tudo, mas o importante é que coube. Não, mas é assim, cara, se a gente vai colocando devagar, tudo certo. Ó o cano na minha cara aí, homem. Pera aí, bater o cano no Renan ali não vai dar certo. Opa, não, não, não. Vai chocar ele o Instale, coitado. Aí, ó, tirei. A minha coletadeira é da Tiraldo, mano. Tá Tiraldo, agora eu vou pegar... Eu vou tirar o da minha também, tá? Tirar o da minha também. Inclusive, eu acho que eu vou jogando uma aguinha nela aqui, porque essas coletadeiras deu um livro. Que porquê é que tá isso aqui, né, mano? Ó, vamos lavar elas antes de coer? O que vocês acham? Tá na hora, né? É, eu também, mano. Vamos, vamos. Não vai ser muito bem lavar o do não, mas... Vou pegar um baguinho aqui no para-brisa. Rapaz, nós tá aparecendo o Cascão, vocês não acham? Ó isso. Não gosto de tomar banho, só dia de sábado? Quem acha, rapaziada, que nós aparece o Cascão, já sorte o hashtag Cascão. Eu acho muito que nós aparecemos o Cascão, velho. Mano, eu vou ter que fazer um Paraná muito louco aqui. Na verdade, eu instalei, né, mano? É. Esse porquê? Ah, mas tem que tirar essa barra de forte daí, né? É, porque o lado de engatar tá pro lado da parede, ó. Não vai passar por cima do barracão pra engatar, né? Vai fazendo isso pra nós, que eu vou lavando a tua aqui também, ó. Essa da frente, que é tua? É da frente. É, a minha, a minha. Renan, quase que eu bati teu cano na minha cara, velho. Por pouco, mano. Vai, vai. Por que ele bateu meu cano preto na cara aí, ó? Que que é isso? E pior que olhando daqui, mano. Olha que beleza que tá aquele milho lá, rapaziada. Deixa eu ver. Ih, rapaz, quanta pamonha, cara. Vamos fazer uma pamonha aí, Renan. Olha isso, velho. Não, mas pamonha agora não dá mais, velho. Pamonha de milho seco? Você vai quebrar o tempo, rapaz. Não acredito, eu queria fazer pamonha. Vocês nem me avisaram. Só porque eu tava fora uma semana, nem me falaram que já passou do ponto milho, rapaz. Nem pra roubar agora de seis milhos, não vai ter como. Não. Ô, Stalin. Vê se não tem que ficar a barra nesse hominho, né? Tentou ligar pra ele pra avisar pra vir um pouco mais cedo que o milho tava pronto? O que aconteceu com o celular do hominho? Não ligou. Fora da área, né, hominho? Tá viajando? É. Ah, uma perguntinha. Essa máquina aqui do Renan, ela tá pronta? Tá, pode chegar lá pra frente, hein? Essa aí tá. Tá. Eu dei um bagulho, né? Ficou brilhando, ó. Essa aqui é a barra de corte dela, ó. Aqui, ó. Essa daqui é a barra de corte dela, ó. Olha, Renan. A bichinha fica até brilhando, né, equipe? Você viu? Deixou o traseiro do Renan brilhando também, ó. Olha, ó. Só passar cedo agora. Já engata aí, ó. Já engata aí, ó. Já engata aí, meu coletadeiro. Vou pegar a minha cela ali. Engata pra você? Beleza. É. Vou pegar a tua ali. Peraí que o Crazy tá levando a case aqui pra lavar. Ó. Sabe uma coisa boa? Que essas barra de corte é tudo do mesmo tamanho, tá ligado? Então, um GPS vai funcionar pra todas, cara. É, só tem um problema. Essas coletadeiras não tem. Mano. Ih. Só eu tenho outro problema. Eu não sei como é que faz pra pegar no controle a lavadora. Deixa eu passar pro teclado aqui. Que eu não manjo ainda. No controle. Ó, a do Renan tá engatado. Tá engatado? Fabinho é o rei dos controles. É, o rei dos controles. Tô no mouse aqui agora. Só pra lavar aqui a bichona aqui. Pega a tua já, o... Isso, ele reengata aqui também. Pra eu guardar as canetinhas pro canto ali. Deixar ele ligado dando uma esquentada aqui, ó. A coletadeira do Renanzinho. Porque essas coletadeiras eu acho que tá meio que... Fedida na nossa mão, né? Fedida. Pra não falar outra palavra. Entendi, entendi a referência. Não, não. Vou até ficar quieto, galera. Só vou descer a mão na orelha do sominho. Ah, tá bom. O sominho ultimamente tá falando muita prosa. Muita prosa. Não, você não entendeu, Renan. Porque a coletadeira vai ralar na nossa mão. É, ué. Ah, entendi. Ô, tanto que eu... O Renan tá claro. Não, você ia falar. Eu passei pouca água porque não vai sujar tudo igual, velho? É. Desse jeito mesmo. O Renan, eu acho que ele ia falar que... Achou que eu ia chamar de fedido. É outra coisa de fedido, Renan. Não, você não. Beleza. Não, beleza. O Renan tomou banho. O Renan tomou banho. Vou lembrar disso aí amanhã, viu? Amor. Vou lembrar disso aí amanhã, viu? O nosso tá cheiroso. Pronto, a coletadeira tá no jeito. Agora nós temos que tirar esses negócios daqui, mano. Vamos. Alguém não vai tirar pra nós. O Renan vai tirar pra nós. O que é carmo que eu tô fazendo o serviço aqui? Com a manutenção, eu acho que ela tá boa. Tá boa. Tem diesel, deixa eu ver. O diesel a minha não tem muito, não. Ô, e uma pergunta que não quer calar, rapaziada. É uma coisa bem séria agora. O quê? A Carol já voltou com o cartão de crédito do Renan lá na cidade? É... Eu acho que não, viu? Porque o saldo ali tá quase negativo. Por enquanto tiver chegando conta, tá lá. Ah, o Renan tá lascado pra pagar esse cartão, Stanley. Na moral. Tem que fazer o quê, né, mano? Tem que rir pra não chorar, né? É, ué. Tem que fazer. Tem que chorar pra não rir, velho. Mas, rapaz, que qualificado que ficou essas coletadeiras. Você tá doido? A rodinha preta do Fabinho. Olha, ó. Que bonita, né? Rapaz, ficou top, viu, mano? Topperson. Com o tom de respeito. Queira falar, não, Fabinho, mas o... O Stelemar não é uma rodinha preta, viu? Ah, é? Gosta, viu? Adoro. Delícia, cara. É mais a rodinha do Fabinho. A minha é nova. Fica com a tua rodinha preta marcando aí, que isso aí você não vai roubar. É longe de mim roubar minhas coisas. Sai. Eu já vou desdobrar minha coletadeira aqui, né, rapaziada? Já vou configurar o GPSzão, porque, né? Ah, é, né? Mas você sabe como é que é. Vagabundo é esse mesmo, né? O GPS, não tem? Ah, é? Nós não temos. Tá burro que... Aí, aí, ó. Viu, 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 mano? Vai tá pobre, eu esqueci. É, vocês estão enrolados, galera. Não tá enrolado? Não, pelo menos é trabalho, né, vagabundo, rapaz? Fica atrás de peça. Ah, mas também é trabalho aí, mas, né? Trabalho, trabalho. Rapaziada, só eu vou mudar minha colheita. Hoje eu não vou colher pra cima, pra baixo, não. Hoje eu vou colher de ladinho. Eu vou lá pros fundos, lá pros fundos, ó. Eu vou fazer o contorno aqui, mano. É, vai indo então. Eu vou ainda atarecer. Tá aqui embaixo? Eu acho que não preciso desdobrar. Já tá desdobrado, isso vambora. E o Renan já tá encostando em mim, Renan. Ô, mas que tipo? Calma aí, Fabinho. Sai de trás, hein, homem. Não, mas eu tô... Já é a minha intenção ficar atrás de você, rapaz. Não se preocupe. Não, velho. Vem que eu sou granulado. Vem que sou, velho. Vocês não tão nem ligado, mano. A galerinha hoje, ela vai sentir falta, né? O povo vai parar de assustar com a minha cara feia na web, ou Fabinho? Mas é porque entrou um musiquito no meu olho, mano. Verdade, rapaz. Ô, o Stary. E olha só que ironia, mano. Hoje, o dia que você tá sem o webcam, eu voltei com o webcam, cara. Que ironia, mano. Até, mano. É a culpa... Como que é? É a culpa do... De que bicho que foi? É a culpa do musiquito, pô. O Renan tá ligado. O que que é, né, Renan? Um pernilongo. Não pode falar outra palavra que eu já quase falei. Ô, mano. Eu tô decepcionado com a minha máquina. Por quê? Por quê? Ficou lendo a três por hora oito, ué. Ah, não. Agora foi. Como assim? É falta de remédio. Tava encostando no chão, será? É que tava aquecendo o motor. Tava faltando remédio. Deve estar encostando no chão também. Mano. Rapaz. Ah. Eu não comecei a decolher ainda. Que eu tô... Que eu quero ir primeiro lá pro outro lado. Que eu quero fazer de comprido. Mas minha máquina parece que não quer andar. É complicado. A minha também não, mano. Tá dando um... B1 aqui, viu? Será que a máquina tá cantando? Ela tem que embalar. Não. Pra uma barra de corte desse tamanho aí, cara. A motorização dela tá fraca, tá ligado? Você vai ter que trocar o motor. Essa serra aqui, mano. Não tá nem sentindo, véi. Tá só indo. Ah, mano. Eu vou ter que ir lá trocar então, galera. Não tem como não, mano. Vamos lá. Mas tenta colher, Renan, mais um pouco. Já que você tá no jeito. Aí o próximo serviço que você parar, você vai lá, pô. Vai colher como? Três por hora, homem? Não tem como. Deixa eu testar. Deixa eu testar a minha. Deixa eu ir atrás do Renan. É que eu acho que você tá subindo. Tenta aí, travessado. Nossa. Ô, Staly. Vou tentar dar oito, mano. Ô, Staly. Eu não tô colhendo ainda. Mas eu abaixei minha barra de corte aqui. Quando eu abaixo, vai a dois cômetros por hora. Aí eu levanto. Aí ela dá uma embalada, ó. Mas agora tá em um. Parece uma vez, mano. Cara, eu acho que falta potência pra pegar uma barra desse tamanho aí, né, cara? Mas será que tem como aumentar o motor dessa coletadeira? Agora tem nem boa aqui, viu, Fabinho. Depois que eu acessar o motor, ela vai. Bora fazer o empréstimo? O que vocês acham? Vamos fazer o empréstimo pra aumentar o motor? Tem como tem. Mas é isso que eu ia falar. Nós temos que pegar um empréstimozinho, né? Mas compensa, compensa. Acho que vamos mudar isso aí, porque senão como não vai colher? Senão não aumentar, né? Ah, meu filho. Aqui não é da jeito pra tudo, né? Rodou o parafusinho do caramba ali, rapaz. Agora o bagulho tá pegando fogo aqui, ó. Eu vou ver o seguinte. Eu vou ali na loja e ver o preço, Stalin. Tá? Eu vou deixar a barra de corte na voz e vou lá ver. Agora CRzona, mano. CRzona só vara, galera. Vai vendo. 90, 80 também. Ele não quer nem mais nada. Não quer nem mais nada. Pio. Aqui, rapaziada. O negócio é o seguinte, mano. Pegou um alicate ali, ó. Deu aquela rodada no parafusinho que você está ligado com o que é. Rapaz, nada é isso aqui, rapaz. Ih, rapaz, o bagulho aqui é louco. O parafusinho da parafusinha, você conhece? Como se diz aquele ditado. Conheço muito bem, rapaz. Conhece, ué. Conheço? Mano, ó. Eu conheço até a porca do Fabinho ou não vou conhecer o parafuso? É louco, mano. Beleza. Como assim a porca do Fabinho, amigo? Ô, Stalin, eu vou te passar o feedback aqui. Pra aumentar pra 71,50, vai custar 35 mil euros por máquina. Nossa, vezes dois ainda. Vai dar... Nossa, mano. 70 conto. 70 mil. Mas só vai pro, tipo assim, pra esse motor aí? Não tem um intermediário, não? Não. Só temos a 61,50 e a 71,50. Os únicos. É a única cavalaria que eu posso aumentar. Eu posso mudar ela de 320 CV pra 378. Ou seja, eu não sei se vai dar diferença, rapaz. Eu tô achando que essas barras de corte vai ser melhor. Parece que vai aumentar bem pouquinho pro valor da que coisa, né, cara? Pouquíssimo. Pouquíssimo. Quase vale mais a pena vender essa case e trocar a colheitadeira, cara. Se for parar pra analisar. Se der esse problema. Mano, eu acho que compensa a gente dar uma pensada, tá ligado? O pessoal também, se quiser comentar aí embaixo aí o que a gente faz, né, mano? É. Seria interessante. Seria. Ó, a minha tá indo agora, viu, que é o meu. Tem falta de aquecer o motor, mano. Será? Vamos ver. Aquece o motor aí. Deixa eu só engatar. Deixa eu acoprar. Ó, vocês poderiam tentar atravessar também, né? E evitar subir com ela, tá ligado? Eu acho que vocês conseguiriam colher. Ó, eu tô controlando aqui agora. Tem de boa, mano. A 10 aqui. Tá indo? Tá. Suave. Eu vou pro meio da roça. Mas tá descendo o morro também, não tá? Não, mano. Eu tô indo mesmo. Não descer, não. Tá, eu já peguei a bazuca aqui porque eu vou precisar dela. Peraí, eu já vou... Tranquilo, mano. Já vi ali, ó. Eu vou ir retão aqui. Já vi a CR-zona ali do ICL que já tá cheia mesmo, ó. Já? É. Eu sou o único que trabalha, né, galera? Aí, ó, os dois vagabundando aí. Não vem falando lá que eu tô por dentro da CR aqui. O pico bala no final dela e isso não trabalha. Ô, Stein. Tô louco. Eu tava testando a configuração do motor, mano. Eu tava testando. Testando? É. É. Entendeu. É verdade. Tá fazendo assim, ó. Tá fazendo assim lá na loja, ó. Bater na cabeça assim, entendeu? Eita, mano. Opa! Pode entrar! Mas não furou nada lá, não? Não furou nada lá, não. Nenhum furou, tá tudo inteiro, tá tudo inteiro. Caramba, mano. Não bati, não, velho. Achei que a minha mãe bateu na porta aqui, homem. Beleza. Ô, pior que tá 10 por hora aqui de comprida. Só na subida mesmo que ela reina. É, top, top. Ah, mano... Falei pra você, homem. Sabe o que vocês podem fazer também? Eu não sei se... Mano, eu acho que eu vou deixar uma galerinha meio curiosa. Vou falar depois, mano. Mas eu tenho uma ideia pra vocês testarem essas coletadeiras aí. Ah, tacar no mato? Eu também tenho uma ideia. Juntar fogo? O quê? Tacar no mato? Cobramo de junta. Junta tudo e joga fora. Tá louco, homem? Tacar, homem? Não quer nem dar ré, rapaz. Eu tô apertando o botão feito um doido, não vai, olha? Mano, parabéns desse trator aqui, velho. O dedo é tudo branco, mano. Olha lá. Tá, o meu encheu aqui também, mano. Renan, Renan, tá forçando a coletadeira e não dar ré, velho. Como assim, mano? Não vai pra trás, ó. Desliga a barra de corte. Tá, mas eu tô falando, não aguenta, ó. Com a barra de corte ligada, ó. Mano, a minha tá indo de boa agora, velho. Oxi, rapaz. Deixa eu dar uma marretada aí pra vocês não resolvem isso aí. Ah, eu tô tentando chegar aí, mano. É, o que é essa coletadeira atravessada aqui, velho? É o Fabinho, mano. É eu que tô tentando andar, mas não vai, ó. Não anda, não anda. Não anda. Ó. Ó, eu não quero falar dela, não, mas acabou deixando a coletadeira e coisa agora. Olha. Eu acho que depois dessa aqui é melhor não ficar por aqui, hein. Tô ali. Eu também, ótimo, mano. Faz. Temos aí que o Fabinho tá tentando fazer academia, não, homem. Ele tá fraco demais, ué. Tá fraco, não, mano. Caldo, né, Fabinho? As tetas tá crescendo. Tem que comer mais feijão, homem. Falta feijão, falta arroz. As tetas já tá lá no joelho também, né, Fabinho? É. Folei batata com a coletadeira. Folei batata, vai ser o jeito, né? É, batata fica forte, não fica? Fica, batata fica batatinha doce. O hipercalórico pra dar um gás, já era. É, ué. Meu, só quer matar todo mundo da casa, homem. Fala isso, não. Bom, eu sei que o Fabinho parou ali, eu não consigo passar do lado aqui, ó. Porque senão eu vou pegar tudo, mas tá bom, né? É, ué. É isso aí, mano. Mas, galera, então é o seguinte, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. O Fabinho não consegue, né, rapazada? Não é mecânico que nem lá embaixo no parafusinho ali. Uma formiga tá mordendo, rapaz. É, mordendo a bunda. Brinques. Pior que é mesmo, velho. Você zoou. Pior que é mesmo. É sério. É isso aí, rapazada. Fica com Deus. Um forte abraço. Fui. É, nóis, pesada. Valeu a todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui. Lembrando, pesada que o vídeo que saiu hoje cedo, eu ainda estava lá em Santa Catarina. Cheguei ontem de viagem, cheguei muito bem. Enfim, dama de volta com a programação normal. Nóis, clã. Valeu, fui.